Tá filmando Aí galera, esquenta na guinete galera, ó Deixa eu botar assim Aí ó 90 graus Ó, suponhamos que aqui seja um 90 graus, né Aí você tá aqui e tal, né Aí você vem com esse quadro, né Você posiciona no 90 graus Aí Agora eu vou ver no esquadro 90 graus galera, certinho Tá vendo aí? Aí ó Segurando já, aí é só soldar Ó, vamos conferir aqui Aqui não dá pra ver direito, mas tá aí ó 90 graus Tá certo? Então pronto galera Vamos supor que essa bicha aqui fosse um 45 graus, né 45 graus aqui Aí a gente já teria que botar ele assim, ó É isso? Mais ou menos isso aí Aí o tanto que ele passa aqui É o tanto que vai dar no grau Do 45 grau Né? Suponhamos que ele fosse assim, né Ó Aí aqui ele vai dar a dimensão certinha Da onde que ele precisa cortar, né Então é isso Aí Esquadro magnético, ó Pequenininho mesmo Você pode aumentar, né Você pega ele Né? Você quer aumentar ele Você pode pegar ele aqui, né Ó Botar na chapa E aí Você pode aumentar Tipo Você pode aumentar mais 4 centímetros pra cá 4 pra cá 4 O quadrado todinho, né Esse quadrado aqui Você pode aumentar ele mais 4 centímetros assim E assim aumentar Aí Quando você for cortar Aí dá maior Tá? Você pode fazer de vários tamanhos Até porque esses esquadros aqui, galera Vocês sabem que ele tem de vários tamanhos Ele tem o pequeno e o grande Justamente pra isso O grande é pra aquelas chapas mais grandes E o pequeno pra chapinha normal Mas tá aí Ficou top Eu gostei desses quadrinhos mesmo Que eu mesmo fiz, ó Oficional Olha aí O macetinho dos pregos lá, ó Vocês estão vendo aí os pregos? Ó Saudade Só um pontinho Tutu Tutu Do outro lado também Tutu Tutu Foi cortado, né Eles Tá aí Ficou Os pregos Pronto Quando eu for fazer um serviço por aí, né Se eu quiser, tipo Pegar uma chapa dessa, né Quero pegar uma chapa dessa Aí eu quero botar um Um metalão nela Assim, né Aqui Aqui Eu quero botar um metalão nela aqui E tal Pra não ter problema Eu venho Boto o esquadro E boto o metalão Depois eu faço a solta Aí Valeu, galera Tamo junto É nóis Pega 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 Tchau Tchau